Todas as mensagens têm um sentido, e um sentido que dá para entender bem nos últimos tempos que nós estamos vivendo. As mínimas coisas que acontecem em nossa vida, tanto a minha como a de vocês, às vezes pensam que é uma coisa que não tem mais fim. Precisava estar acontecendo isso comigo. Mas hoje, para vocês entenderem um pouco, se a gente se aborrece com as mínimas coisas, o que será no momento, na hora, quando Jesus vir? Eu estava escrevendo uma mensagem, mas me atrapalhou tanto, tanto, um mosquito, e tive que parar umas três ou quatro vezes, porque não dava. Uma coisinha, um mosquitinho, tão pequenininho para incomodar. Aquilo é como se fosse exemplo, pois é, meu filho, de coisa mínima, vocês ficam se incomodando? Não deve ser assim. E aqui nessa mensagem, de hoje, dia 12 de janeiro de 2014, aliás, 15. Aí vejam só, como às vezes nós julgamos isso errado, não é? Aquilo explica bem. Um pagão não pode pagar só porque não está ligado a mim. Este não teve de seus pais o ensinamento direito, de quem eu sou. De quem ele é? Filho de Deus, não é? Mas todos aqueles que já sabem quem eu sou, e não praticam a santa doutrina, como devem, esses não mais, são mais pecadores do que aquele que se diz pagão. O maior problema desta geração são os pecados que vêm cometendo, usar o que é meu e não repartir com os que menos têm. Esses, sim, pagarão muito mais quando for para dividir o que eu tenho a dar. Meus filhos, vocês que já estão no caminho certo, esperando por mim, sem discussão, devem fazer tudo pelo melhor. Antes de alguém ser criticado por não ter feito como deveria ser. Este, a culpa não cairá só sobre ele, por não ter feito como deveria. Por isso devem deixar o que eu estou fazendo. Ninguém é perfeito, o único sou, só eu. Mas nem por isso o vou condenar por ter falhado para comigo. Eu sempre venho perdoando. Ajude uns aos outros a perdoarem. Toda vitória que houve nas guerras foi sempre assim. Mesmo feridos, os que estavam bem, ajudavam a carregar o seu irmão. Até os que tinham perdido suas pernas. E assim vem chegando o momento final. Um sem perna, outro sem braço, outro sem a visão. Mas ainda vem em minha direção. Na esperança de uma vida boa. Que nunca tiveram. Esses merecem a ter paciência para com eles. Porque não tem culpa dos gananciosos que só querem ver o mundo para eles. O pecado maior de todos é desses. Desses que homens que dormem sem pensar no seu irmão mais fraco. O seu dinheiro vem comprando a sua alma para retirar de mim. Foi esses maldito dinheiro que veio pela primeira vez comprar os que se dizem sacerdote. Onde hoje muitos poucos reconhecem a pobreza. Só pensam em si e não mais em mim. Posso ver o quanto está sendo desviados dos que vêm pondo a sua oferta. Pensando que sou eu que estou pedindo e não preciso de dinheiro. Bastou as trinta moedas que caíram nas mãos de Judas. São Mateus 26 capítulo versículo 14 e 16. Até aquela moeda que me trouxeram para ver o que eu diria. Então respondi. Daí ao César o que é dele. São Mateus capítulo 22 versículo 15 e 22. E a meu pai. Quero receber a vossa alma. Que vierem a me seguir. Jesus de Nazaré Pedro II. E daí? Não é difícil de entender o que Jesus está falando. Na época quando Jesus me chamou. Nós tínhamos quatro filhos. E depois pela minha obediência. Achávamos que não tinha mais. E veio mais cinco. E que se formou-se uma família. Da obediência que Deus ensinou. Passou na minha mão. Para ensinar a eles. E se eu não tivesse ensinado. Onde estariam esses meus filhos? Mas ensinei. De uma forma seguinte. Como hoje em dia. Os ricos. Os. Acham que são importantes. Pai. Hoje eu não ganhei minha mesada. Olha. Eu queria comprar isso. Eu não tenho. Pai. Deixou de dar minha mesada. Já dava. A mesa na cabeça. Já dava. Por que que não ensinei primeiro? As coisas que Deus ensinou. Deixou para os apóstolos. Vai meu nome. Ele não disse. Eu te dou um salário. Vai meu nome. Foi o que ele fez comigo. Eu disse. Jesus. Eu vou para lá. Tacuaras. Mas não tem aposentadoria. Não tem salário. Não tem nada. Casa cheia de filhos. Você tinha coragem. E até eu toco meus irmãos. Tu estás é louco. Para um lugar daquele. Com esses filhos tudo. Atrás de ti. Sem salário. Mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Ponha na sua cabeça. As brigas que fizeram. A discussão que fizeram. Eu nem liguei. Eu vou atender Jesus. Por que que eu vou exigir um salário. De Jesus. Ele não tem dinheiro. Mas ele tem o melhor de tudo. Ele tem. Um mundo novo para nos dar. Para a gente ser fiel a Deus. Em primeiro lugar. Como hoje é diferente. Tudo tem que ser no dinheiro. Mas quando ele dá um milagre grande. Ele não cobra. Quando tem câncer. É de graça que ele dá. Quando tem um problema. Ele dá de graça. Ele não cobra. Mas o médico. Bem pouco faz isso. Então nós devemos entender. Muito pouco. Muito bem pouco. Diz aqui. Reconhece a pobreza. E só penso em si. E não mais. Em mim. Posso ver. O quanto está sendo. Desviado. Desviado. Diz aqui. Dos que vêm pondo. Suas ofertas. Dinheiro desviado. Do suor. Que vem na igreja. Dão o seu dinheiro. Deixo ali. Porque é cheio de cofre. Tudo que está em lugar tem cofre. Parece assim que estão morrendo de fome. Bota aquele dinheiro. Que num lugar que não tem tanta necessidade. Onde o pobrezinho não tem casa onde morar. E faz aquele imando. Poxa. Será que não tem um pouquinho de pena das pessoas? Será que foi exemplo que Jesus deixou? Ele podia. Ele sim. Ele podia. Eu quero um palácio para eu morar. Porque eu sou dono disso aqui. Dê o exemplo. Para caso. São José pediu alguma coisa de dinheiro. Nossa Senhora pediu. Fizeram tudo por amor. E a recompensa. Para quem segue o que ele ensinou. É grande gente. É grande. Esse negócio de críticas. Vocês podem o que? Começa por tudo. Uma crítica começa por tudo. Porque um quer ser melhor do que o outro. E nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser assim. Devemos se pôr bem lá embaixo. Pequenininho. É, mas eu... O que é que tu pensa na tua vida, rapaz? O meu irmão dizia. O que é que tu pensa na tua vida? Para depois vir aqui e estar pedindo comida aqui para nós? Isso não. Eu prefiro morrer de fome do que pedir. Eu tenho esperança. Eu tenho certeza. Que Deus não vai me abandonar. Tenho certeza. E se eu não fizesse? O que ele pediu? Senhor, eu vou para a Taquara, senhor. Mas eu tenho que ter um salário. Senão eu não vou. E daí, onde é que estava a minha família? Como é que estava a minha situação? Pela desobediência. Hoje eles têm ciúme de mim. Porque as coisas vêm conforme Deus toca na pessoa. Conforme toca na pessoa, a pessoa vem. Muitas vezes, muitas vezes. Não sei se vocês, alguém daqui, já viram. Eu fico com pena. Mas para que a senhora me dá esse dinheiro? A senhora fica com ele. Eu estou vendo que a senhora tem mais necessidade do que eu. Mas quando me vi eu e a mulher e os filhos, ninguém oferecia nada. Nada. Então nós, às vezes, somos muito ingratos com as coisas que Deus vem nos oferecendo. Ele pôs nós no mundo e não cobrou. Nem do pai, nem da minha mãe. Ele procura orientar para nós vivermos felizes. Só o homem que não quer ver o seu irmão feliz. Mas Deus quer sempre ver nós felizes. Então, às vezes, como eu disse, que chegaria no fim dos tempos, a perca de fé. Porque tem tudo, tudo para ser bonito, bonitinho. Tem que ter dinheiro. E o dinheiro, gente, é que é ali que ele diz. Foi a desgraça do mundo. Foi ali. E aquele sumo sacerdote, como hoje, o que é que fizeram com o dinheiro da oferta que alguém certo deu para ele? O que é que eles fizeram e estão fazendo hoje? O que é que eles fizeram? Deram para o juda 30 moedas de prata para matar Jesus? E as ofertas de hoje? Matar os pobres de fome e eles lá? Numa bela casa, num todo conforto. O dinheiro da oferta que é deixado na igreja é para ajudar o semelhante, para ajudar aquilo. Eu obedeço a Deus em tudo. Só os domingos, meu filho, só os domingos põe o teu cofrezinho lá. Aquele trocadinho que a gente recebe. A família é grande. Um leva 200, outro leva 100, outro leva um pouquinho a mais que deve. É isso que eu faço. Mas se um deles der, pai, o meu salário tem que ser assim. Então vai procurar serviço porque aqui não tem salário. Aqui não existe salário. Aqui se ganha conforme Deus dá. Então, às vezes as críticas, às vezes um pouquinho de ciúma, inveja, tudo vem através do dinheiro. Vocês podem crer nisso. Vocês podem crer que eu sou um exemplo de vida. Nesse assunto eu sou um exemplo. Porque fazer um serviço bem feito para Deus não pode visar dinheiro. Não pode. Desculpe, mas não pode. Mas se tu não tem dinheiro, tu não vive. Eu tenho certeza que é isso aí mesmo. Mas se eu não tivesse obedecido a Deus, talvez, onde é que estavam esses meus filhos? Talvez até na droga. Eu obedecia a Deus. Tudo que eu tinha, que era 25 anos de trabalho, você já sabe. Deus mandou perdoar. Depois de perdoar tudo aquilo, agora tu vai fazer a minha igreja lá em Itacoara. E você viria com nove filhos atrás, que você tinha que dar conta de comida? Da onde? Mas a minha coragem superou tudo. E hoje só tem que agradecer a Deus. É isso, gente. Os problemas que vêm acontecendo no mundo. Olhando bem, o desperdício que estão fazendo. De onde vão tirar esse desperdício? Quantos milhões? Em poucas horas foi queimado. Camboriú. Rio de Janeiro. São Paulo. Enfim, tudo lugar. Quantos milhões foi queimado? Como pegasse um pacote de um milhão de cruzeiro de real e jogasse ali dentro da fogueira e queimasse. E quem vai que vai pagar o prejuízo? Somos nós. Pode contar que o imposto agora vai vir muito caro. Porque o dinheiro que eles queimaram vão tirar das nossas costas. Ali tem Deus? Não tem. Não existe Deus ali. Não existe. Somos gananciosos. Como diz aqui a mensagem. Isso é que nós devemos olhar. Fazer a vontade, gente, para Deus não é difícil, não. É só a gente ter aquela fé viva que ele diz. Porque chegará no fim do tempo, a perda da fé é grande. É porque em primeiro lugar é dinheiro para depois Cristo. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro, lá fora, nesse momento que estão me vendo e ouvindo, com a permissão divina, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.